é normal normal como é que dá soco? eles ficam dando soco em mim como é que dá soco nessa bodega? acho que é o V, eu configurei o botão do lado do mouse meu mouse estragou, o outro tem botão, agora eu tô no... só no... no mouse normal tô no Mars normal e essa skin é muito louca, parece um japonês, aqueles guarda japonês tecnológico vocês vão ter que me carregar porque eu sou principiante ele não nivela esse jogo, né? cara, tem hora que eu joguei com os malucos ali que meu deus é, tudo louco como aquela arma que tem a tira em sequência ali, que foi tão... essa aqui, será? deve ser Route 1 Route 1 Route 1 isso não é caralho, é rearmo o jeito que esse maluco corre é engraçado eu estou pegando o fogo eu estou pegando o fogo eu estou pegando o fogo hoje moto eu estou pegando antes eu vou colocar celular vi ute Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu estou pegando o fuego. É hora de Living on theании. Ah, é horrível. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Boa! Eles tão ficando naquele cantinho ali, a gente tem que... Fica no meio e esquece eles lá, vai fechar o bagulho. Só que lá ia fechar e a gente ia ficar em vantagem. Acho que mais uma só. Mais uma. Tchau. 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 O que é isso? 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 Compressar, sabia o que eu comprei Sozinha é sacanagem O jogo bota sozinho Ah, este é foda Sozinho não dá né Sozinho é sacanagem Sozinho é sacanagem Não tem como né Posso ficar num ponto aqui Escondido Eles vão me achar E meter em 3 Maravilh 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 Daí não dá, né? Três contra um. Com crossplay não tem ninguém jogando, porra. Aí é. Boa! Isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Isso aí é divertido o jogo, mas esse negócio de não ter ninguém...